Programa Animal Um programa realmente animal Situada no norte da Europa, a Noruega é famosa por suas paisagens naturais e de rara beleza. É frequentemente associada aos povos vikings, pois foram eles que ajudaram a colocar a Noruega no mapa. O charme de suas regiões montanhosas e a proximidade com o Ártico atraem turistas do mundo todo. Assim como seus castelos e construções do período medieval, que são um espetáculo à parte. A Noruega é uma estreita e comprida faixa de terra, onde o mar penetra e desenha uma infinidade de fiordes, arquipélagos e ilhotas. São mais de 75 mil ilhas, num perfil costeiro único no mundo. Lá, o clima na faixa litorânea e dos fiordes é temperado e agradável, amenizado pela corrente do Golfo do México, vinda do Oceano Atlântico, que traz águas mornas para a costa norueguesa. Por este motivo, os noruegueses preferiram viver ao lado do seu recortado litoral e aprenderam a aproveitar ao máximo os recursos do mar, desenvolvendo a indústria da pesca, uma das principais atividades econômicas do país. Visitamos Oslo, capital da Noruega, que é uma capital cosmopolita, que oferece qualidade de vida de pequenas cidades. Com um pouco mais de 500 mil habitantes, tem o mesmo charme das demais capitais europeias, mas com uma beleza rara, pois está localizada dentro do fiord de Oslo. Reúne a arquitetura moderna a prédios antigos e oferece aos visitantes variadas atrações culturais, que incluem inúmeras galerias de arte e mais de 50 museus, entre eles o famoso Museu Viking. Como outras cidades litorâneas, concentra na Orla, ao longo da Bahia, alguns dos seus bairros mais elegantes e seus principais pontos turísticos. Fortalezas, restaurantes, cafés e gaivotas ocupam as avenidas e dividem a vista para o mar com transatlânticos, cargueiros, iates e todos os tipos de embarcações, que se espalham pela costa deste imenso posto. A capital norueguesa também está listada entre as cidades mais caras do mundo, juntamente com Copenhagen, Paris e Tóquio. E o país lidera o ranking dos países com melhor qualidade de vida, e Oslo, por sua vez, está em 24º lugar no mesmo ranking. A Noruega é palco de dois espetaculares fenômenos naturais, o sol da meia-noite e a aurora boreal. Durante o verão, justamente quando nós nos tivemos lá, nos meados de maio até fim de julho, o sol nunca se põe, e durante a noite, o céu fica um azul meio claro, apenas um pouco mais escuro do que de dia. A Noruega é um país que encanta seus visitantes, pela originalidade da sua natureza, pela sua cultura e a nobreza de sua gente, e também pelo desenvolvimento político-social, que é um dos mais altos do mundo. E o Programa Animal foi muito bem recebido. Desenvolvemos várias matérias em vários museus. Você vai conhecer um pouco da história da Noruega no decorrer da nossa programação durante o ano. Fique conosco, o Programa Animal é pra você a fazer um turismo animal. O Programa Animal de hoje termina por aqui, com a promessa de que semana que vem tem mais, e com o convite de que você visite o nosso site, dê sua opinião, navegue conosco.